Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SG, tá tudo na descrição aqui. Enfim, hoje a gente tá com o Nerd Directzinho voltando ativa com o nosso querido Papyrus da Batata, mano. Ele tá com o Nivelando Jogo do The Boys. Enfim, espero que vocês gostem desse react, lembrando que o primeiro link é o vídeo original do cara, então vai lá, né, mandar aquela moral, né, pra ele dar moral, pra gente dar moral, então. Enfim, gente, já comenta aqui qual o teu, mano, qual a tua música favorita com relação ao The Boys. É do Papyrus, é do Iron, é do Anyrap, mano, comenta aqui que eu quero saber. Enfim, não esquece, deixou teu like, se inscrever no canal e ativou o sininho, porque além de vídeo de react, a gente tem live, a gente tem muito conteúdo, então, dá aquela força, dá aquela moral e partiu pra tela de react, mano. Já estamos aqui, galera, olha aí, ó, nivelando o jogo. The Boys, Papyrus da Batata. A gente vai fazer aqui, ó, já chega no like, mano. Ah, mas não sei se eu gostei, a gente vai gostar, deixa o like, mano. Deixa o like. Então, aqui, ó, lá, bonitamente, tirar a musiquinha, bota o Red 7, aumenta o Red 7zinho e bora lá. Olha. É assim que nós gostamos. E quando olhamos para o céu, a esperança surge, deixando o mundo menos cruel, eles são o super, eles sempre irão nos proteger, a voz pensa em mim, em você, temos que sempre lembrar de manter a fé naqueles... Caralho! Não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Não posso parar, não posso parar, não posso parar. Tá, deixa eu te explicar essa porra direito. Trem bala é o filho da puta, tem um deles, lá de sal, são milhões de mortes sujas, todo ano cometados. Tem um delito que você também tá nisso, acordou parar de ser cuzão. Olha só, é outras luzes. Outro grêmico, são grandes. Não é invisível, é sempre transparente. Relaxa que ele também não tá acima, eu conheço o cara certo. Quero falar com o francês. Quem me cai, engenharia, é mais um pouco, moquer. É só pagar na sardinha que eu nem faço o que se quiser. Cê tá maluco, toca a porra do tresluço. Vai matar ele, a gente precisa colocar mais no fim. Agarrota ali é super, relaxa a boca. Se acalme, moquer, não tem que matar todo mundo. E você que está assustada, tem que ser mais controlada. Você fica linda quando tá calma. E você que fica linda quando eu esqueci, meu nome é fruto. Então tem um lugar que eu me ajude a falar. Mas quem me curva se eu foi a primeira. A primeira que nunca me culpa. Tô pôr com o combate? Eu tenho meus motivos, se precisar de armas tem um stock infinito. Ninguém acha nada além, nesse furo o meu freguês. São dar, eu me sou cobrida, ou não me chamo vocês. Agora só falta mais um… O que me tinha, o Slate. As leitinhas, mano. Não teve a mesma sorte. Dediquei minha vida pela minha família. Protegendo minha filha todos aqueles dias. Então pronto, é um acordo que foi feito por nós. Se você tem um capítulo para que eu fico com o Soldier. A gente está pronto. A gente está pronto. Não se mete com os caras. A gente só para quando te metam a falar. Todos os sete jogos com o capítulo para que eu fico com o Soldier. A gente está pronto. A gente está pronto. Mas vai ser uma luta justa. Para acabar com esse ponto de super filho da puta. Caralho. E se ver só me dá pra poder. Posso ser forte sem gozar um fraco. O fruto pode ser um babaca. Fez a coisa certa da maneira errada. Mas devemos salvar. Até pessoas que não merecem ser salvas. Que bonitinho. Quase vomitei. Deixa eu contar do meu jeito. Meu nome é bruto. Filho e bruto. Resolvido na porrada. Tenho voltas com um merda chamado capital pai. Minha mulher que eu pensava ter morrido. Vive presa com um filho. Daquele homem maldito. Aprei te encontrar. De novo eu te perdi. Vou cuidar do seu garoto como eu te prometi. Mate a mim capital pai. Mais doutor que no piranha. Garoto sempre vou cuidar pra que você esteja salvo. Se o garoto vir comigo ele vai estar em perigo. Farei o que for preciso pra manter ele seguro. Acha que quero ser pai de quem matou a minha esposa. Para te proteger eu preciso ser truque. Do bando composto retemporário. Vou ter começas a surgir dentro do meu corpo. Oi seu otário. O que você fez? Nenfelei o jogo. Do viver em poder. Eu sou de boa estar. Meu raio é um garoto. O patria está acompanhado. Innenmettoos. Tá como ir até a idade. Eu sei que virificar o jogo. Qual a sua guarda? Caraca moleque. Sensacional, mano Pô, na moral Gente, ficou sensacional Nivelando o jogo, The Voice, parabéns Os caras meteram palavrão, mano Primeira vez que eu vejo os caras falando palavrão Mas enfim, simplesmente incrível Enfim, espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu, mano, eu assisti A The Voice, mano, amei, né Não sei vocês, comenta aí se vocês gostam do The Voice E qual personagem favorito que vocês curtem Quero só ver, mano, quero só ver Vou comentar aí nos comentários de vocês Enfim, gente, muito obrigado Quem chegou até aqui, não esquece, deixa o likezinho Se inscreve no canal e me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes, que lá tem muita coisinha Top também, então, gente, muito obrigado Valeu, falou e fui!